Pessoal, o seguinte agora, a Han não é um carro de corrida, ela é um carro off-road. E aquele carro da minha irmã ali, por exemplo, é um carro mais pra velocidade, é uma BMW, né? Mano, o que você acha que vai ganhar num arrancadãozinho assim? Uma BMW ou uma Dodge Han enorme? A Dodge Han. Mas 3 mil quilos contra mil quilos. Mas você falou que ela tem um monte de cavalo. Tá bom, vamos ver. Vamos ver isso daí. Bom, pessoal, vamos lá então, 0 a 100 de boa aqui, filma minha irmã ali, Lucas. Eu vou ganhar, hein? Ó, 3, 2, 1... Nossa, eu tô muito mais rápido dele. Cara, eu esqueci de desligar o controle de tração dela, cara. Cara, eu esqueci de desligar o controle de tração dela, cara. Cara, eu esqueci de desligar o controle de tração dela, cara. Obrigado.